Mensagem para um dia melhor Olha, numa reunião de família, um jovem perguntou aos seus pais, estavam reunidos ali os pais, tios, avós, como eles conseguiram viver antigamente sem TV, sem Wi-Fi, sem tecnologia, sem internet, computadores, sem os drones que facilitam tanto a vida, sem Bitcoin, sem smartphones, sem o Facebook, sem Twitter, YouTube, Whatsapp. Então, nossa, como seria a vida antigamente sem o Whatsapp, sem essa comunicação direta, sem Messenger, sem Instagram, sem Netflix? Então o avô se virou, tomou a palavra e respondeu assim, veja bem, meu querido neto, Nós vivemos e vivemos do nosso jeito, da mesma forma como sua geração vive hoje, sem orações, sem, muitas vezes, sem dignidade, sem compaixão, sem vergonha, sem fé, sem honra, muitas vezes até sem lealdade, sem respeito, sem valores. Nós tínhamos valores na nossa época, vocês vivem hoje sem aquele compromisso, sem noção de compromisso e comprometimento, sem aquele eu interior, muitos até sem caráter, sem tempero, sem ideais, sem amor próprio, sem modéstia, sem virtudes, sem humanidade que Jesus sempre ensinou para a gente. Muitas vezes sem honra, sem propósito e sem essência, sem força interior. Nós, que fomos pessoas nascidas lá nos anos 50 até 80, 90, meu neto, nós somos abençoados, viu? E nossa vida, uma grande prova disso. Não tinha tecnologia não, mas tinha, tinha o jeito nosso de ser. Nos comunicávamos muito mais do que hoje. E melhor, não era virtual não, era presencial. Depois da escola, a gente fazia o dever de casa e depois, só depois disso, a gente saía para brincar. Jogávamos com os amigos, reais, não amigos virtuais da internet. Costumávamos criar os nossos próprios brinquedos e brincar com eles. Nossos pais não eram ricos, não, mas nos deram e nos ensinaram o amor verdadeiro. A dignidade, o respeito. Nunca tivemos celulares, laptops, DVD, Playstation, Xbox, videogames, notebooks, internet. Então, o que que era internet? Mas, nós temos amigos reais. E naquela época, tínhamos amigos reais também. Nossos parentes moravam perto para aproveitar o tempo em família. E podemos ter estado em fotos, preto e branco, como vocês sempre viram aqui, a gente mostrar para vocês. Mas você pode encontrar lembranças bem coloridas nessas fotos. Somos uma geração única, viu? Pois somos a última geração que ouviu e obedeceu seus pais. E também a primeira que teve que ouvir seus filhos. E muitos fazem só as suas vontades. Somos uma edição limitada. E então, nesse momento, eu te digo, meu neto. Aproveite, viu? Aproveite e valorize. Aprenda com as pessoas que viveram essa época dourada da vida. Porque depois, não vai ter mais ninguém para contar. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. Pensa nisso, tá? Tchau, 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 tchau.